E aí pessoal, tudo bem? Aqui eu sou o Arthur. Hoje a gente vai jogar Free Fire junto com meu pai. Isso aí, terceira partida que a gente vai gravar aqui no canal. Primeiro o Arthur mitou, ganhou de todo mundo. Na segunda eu me dei mal, perdi pra todo mundo. E agora vamos tirar a terceira melhor de três. O Arthur vai com o personagem feminino, dito mais ágil. Agora vai dar o play, se inscreva no canal e bora pra vinheta. Pessoal, agora a gente vai ver onde é que a gente vai... Eu vou pular aqui no cantinho. Isso aí, agora a partida já começou com 50, hein? Uhum. Vou tentar cair numa parte. Olha lá, tem um monte de casinha naquela beirada lá. De repente, dessa vez tu consegue pegar alguma coisa sem ninguém te matar junto. Hum, é mesmo? O pessoal geralmente gosta de pular bem no meio do cenário, né? Do mapa. Que de repente a gente consegue pegar um nívelzinho bom. Nível? É, um lugarzinho bom. Ah, tá. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Tem casas com uns dois andares. Beleza, agora vê se consegue pegar algum material interessante. Olha, tem um tonel explosivo ali. Cuidado pra não ficar muito perto, senão o pessoal atira do tonel e te mata. É verdade. Aparenta não ter muita gente perto. Tinha coisa piscando ali do lado de fora. Ah, sei. Ó, beleza. Tu já achou um capacete, munição. Tem uma pistolinha já? Beleza. Ó, mais coisa piscando. Ah, colete. Ah, colete. Agora vamos fazer toda a coleta de materiais, né? Fazer a pilhagem primeiro. Olha, mais coisa. Beleza. Ainda bem que do nada aparece esses bagulhos pra gente pegar, né? Capacete nível 2, cartucho. Show. Capacete, a princípio, dá uma segurança extra, né? Pra gente, né? Show. Pessoal, não esqueça de já deixar o likezinho, se inscrever no canal, muito importante. Deem aquela força. Como a gente tá na beirada do mapa, tomara que não venha muita gente, né? Pelo menos nessa parte ainda. Ó, alguém já foi eliminado. Já temos dois eliminados. Temos uma arma apenas. Ela tem coisa ali. Agora vai ter uma arminha piscando. Munição, munição. Beleza. Show. Arma de longe. Estamos no top 44. Já tivemos algumas mortes no início do jogo. O Arthur aqui na agilidade do mouse tá se achando. Eu já tô bem perdidão. Colete já tem. Mais uma arma. Pegou? Show. Não, deixou a arma. Tá, zona segura vai aparecer rapidinho. Mais um minuto e pouco. Por enquanto tá suave, né? Não apareceu ninguém. Munição, munição. Pessoal, não esqueça. Quem já for inscrito e puder dar aquela compartilhada básica no vídeo, a gente agradece. Quem tiver sugestões de games, seja de Android, seja de Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo, Nintendinho, Master System, Playstation 1, Nintendo 64. Manda aquele salve e manda aquela sugestão. Ah, vocês poderiam jogar tal jogo de tal jogo. Ah, vocês poderiam jogar tal jogo de tal jogo. Esses tempos, o DGS 2015 mandou pra mim. Ah, por que você não joga Bomberman? Daí, ó, já joguei Bomberman. E daí depois, no vídeo do Bomberman 2, Super Bomberman 2, deram a sugestão. Por que não joga o 4? Daí, ó, já é mais uma sugestão. Estamos no top 37. Tem uns cogumelos aí pra deixar a gente chapadão. Ó, beleza. Comemos cogumelos. Agora a gente vai começar a ver duende. Cuidado pra ninguém achar a gente. Tava atirando. Ah, que susto. Cuidado pra ninguém achar a gente. Estamos indo pelas beiradinhas. O Arthur já tá com um rifle na mão. Ó, tá chegando perto da ponte. Provavelmente perto, ó. 36. Tem 36 vivos ainda. Estamos nessa margem. Peraí, vira a câmera pra direita. Não tem ninguém lá? Não. Não lá, tá que susto. A zona segura vai aparecer em 10 segundos. Esperamos pra nós durar até chegar na zona segura, né? Ó, cuidado, cuidado. Já tava na zona segura, ó. Não, agora que vai aparecer. Ó, aqui, tem gente ali. Cuidado. Aonde é que tá? Aonde é que tá? Atrás de ti, atrás de ti. Ali. Cuidado que o Arthur é bom. Pegou. É nada. É nada. É nada. Acabou as balas já. Dinheiro pra morrer. Aí. Arthur é bom. Não adianta. Já matou um. Top 27, pessoal. O pessoal tá se matando geral. A gente tem kit médico. Tá, mas tá bom. Ah, tá. Aquele coisinha vai recuperando a nossa vida, né? Os cogumelos. Ah, é bom os cogumelos, hein? Se eu tivesse procurado os cogumelos no jogo passado. Dá pra pegar as coisas dele? Dá. Beleza. Tomara que ele tenha bastante kit médico. Ó, tudo é bom, hein? Vamos, matamos alguém com coisas... Capacete nível 3. O resto... Primeiro socorro, omissão, não sei o que. Tá. Não perde muito tempo. Olha o kit. Beleza, 5 kits médico e ainda temos cogumelo. Show. Por isso, se a gente puder achar mais uns cogumelos, melhor ainda, né? Estamos no top 26. Dessa arma. Essa, ó, Arthur já pegou a arma favorita, uma das boas dele. Então, vamos nos manter vivos pelo menos o máximo possível. Ó, zona de perigo. Onde é que a gente tá no mapa? Que eu não vi. Ah, a gente tá dentro da zona, né? Beleza. Mais alguém foi eliminado. Cuidado. O drone foi ativado. Cuidado pra não ficar muito exposto. Apareceu alguém? Não. Não, top 23. A Arthur vai entrar aqui na casinha pra ver se dá uma... Consegue pegar mais uns materialzinhos bons. Ali é colete? Não, só que não tô melhor. Ah, beleza. Tá 100% o colete? Show, estamos com 200 de vida. E o cogumelo, lembrando que o cogumelo dá aquele gás, né? A gente tomou um dano, ele vai recuperando por conta. Sem a gente fazer nada, sem usar kit médico. A gente tem 5 kit médico, né? Na emergência a gente vai ter que usar. Estamos no top 21. Estamos numa zona que a princípio não tem ninguém. A zona segura tá diminuindo. Ah, a gente tá indo pro lado errado. Essa beirada aí é a da zona segura. Eu sei. Isso. Consegui pra dentro. Vai indo nessa casa ali. Vai indo nessa coisa e de repente tem alguém perdido ali e a gente já chumba ele. Ó, tem coisa piscando. Cuidado. Ó, mais um. Talvez um kit de primeiros socorros. Panela. Oscar, eu adoro essa arma. O que que é isso? É boa? Aham. Eu também gosto dessa arma. Show. Ó, cuidado só pra ninguém te ver. Nossa, capacete tá bom, hein? Protege até o zói. Tá. Estamos no top 19. Já estamos na casa do menos 20, né? Então tá bom. O Arthur sempre pelas beiradinhas. Tá. Dando uma acompanhada nas vistas. Tem um caminhão parado ali. Ó, top 18. O pessoal tá se matando. Onde é que a gente tá tendo na beirada. É, tem que ir mais pra dentro. É isso pra poder ficar bem no meio da zona segura. Top 17. Não, no meio da zona segura eles ficam se matando. Ah, muito esperto. Então vai costeando. Estamos no top 17. Só a gente tá numa zona assim onde a gente tá bem exposto, né? Vai dando uma circulada e pelas árvores aí. Talvez a gente consiga chegar perto de alguém sem ser visto. O que é difícil, né? Aqui todo mundo se vê e se mata toda hora. Show, top 16. Beleza, ó. Top 10 é um... É acessível. Falta um 6. Ó, tem coisa ali em cima. Só é ruim de alcançar. Top 15. Cuidado pra ver se não tem... Ó, tem gente aí? Não. Ah, que susto. Às vezes dá uma piscada na tela e não sei se é tiro ou se é coisa que tá aparecendo pra nós pegar. Zona segura está diminuindo. Beleza, estamos entre os 15. Se acontecer mais 5 mortes, a gente garante o top 10. Pessoal, enquanto isso vai se matando, o Arthur já garantiu a kill dele, né? Quem puder já deixar o likezinho, se inscrever no canal. Muito importante dar aquela força. Sempre valioso aquele likezinho, aquele comentário. Quem puder ainda mais valioso, aqui é o compartilhamento do vídeo, né? Dá uma compartilhada nas redes sociais. Seja no Facebook, no Twitter, Instagram, qualquer lugar. Compartilhe com o nosso vídeo pra chegar aí mais gente. A gente agradece muito. Bom, a respeito... Ó, top 14. Tivemos mais uma morte. A respeito de itens, tu tá bem equipado, né? Tu tem kit médico, tu tem cogumelo. Tem capacete, tem... Colete. Colete. Tá cheio das armas. Top 12. Top 12, ó. Estamos... O top 10 já é quase uma realidade. Temos... Dos adversários não estão aparecendo. É uma... A gente tá numa... Praticamente uma gameplay de contenção. A gente tá só se mantendo vivo. Deixando a galera se pegar. A estratégia do Arthur foi melhor que a minha. A parte pra cima de um, tomei um pau, saí correndo e o cara me achou e me matou. Aqui o Arthur vai comendo pelas beiradas. Top 11, pessoal. Mais... Mais uma kill, seja de quem for. A gente chega vivo no top 10. Chegou no top 10, o Arthur vai caçar a gente. Já avisei que vai dar merda isso. Certo? Certo. Ó, top 10. Vai atrás de alguém. Agora não tem... Não adianta mais se esconder. Vamos caçar a gente. Porque a gente... A meta do canal, nova... A meta do vídeo, novamente... Ó, cogumelo. Já pega. Era o top 10. Já estamos. Então agora tudo que vier é lucro. E o Arthur vai pegando esses cogumelos. Top 9. Com os cogumelos. Lembrando, a gente toma dano. E não precisa usar o kit médico. Ele vai recuperando o HP do bichinho com ela. Depois ainda tem capacete, tem colete e 5 kits médicos. Eu tô ansioso. É, o Arthur tá ansioso, mas ele é muito bom. A estratégia dele é boa e a mira dele, por exemplo, é muito melhor do que a minha. Eu fui pra cima dos caras mesmo, mirando com o mouse e tomei um pau e morri rapidinho. O Arthur tá chegando perto de uma cidade. Tá no top 9. Beleza. O mapa não aponta ninguém, né? Ele só aparece no mapa se atirar em ti? Não. Só se... Tipo, se tem um inimigo ali, vai aparecer no mapa. Ó, tem coisa piscando ali, ó. Então sinal que alguém tava por aqui. Ah, não. E mataram alguém aqui, ó. É tudo ruim. Sai daí antes que tu tomei bala. Kit médicos. Opa, kit médicos. Estamos 7, beleza? O problema é arrumar tempo de pegar, né? Ó, o drone tá passando perto. Ainda estamos no top 9. Ninguém mais matou ninguém. O pessoal deve tá se contendo. Ó, top 8. Foi só eu falar de matar mais um. Tão a beirada, mas não segura. Muito provavelmente. Tem um cara atrás. Ó, lá atrás de vermelho. Deixa eu pegar essa arma aqui. O cara saiu. Ah, ele arregou. Mas não vem porque é cagão. Ó, o drone expôs a nossa posição. Estamos no top 8. Tem alguém lá... Querendo matar a gente. Só tem que esperar ele aparecer de novo. E o Arthur chumba ele. Os tiros do Arthur chegaram 30, né? De cada um. Ó, os cogumelos tão agindo. Tão recuperando a nossa vida. Te mantém em movimento que é melhor mesmo. Cuidado pra não aparecer ninguém na nossa frente sem a gente ver. Isso aí. O Arthur tem mais domínio da câmera. Essa esterzinha, eu tava reparando ali. Ela já matou uns quantos. Ela deve ter uns 6, 7 kills no mínimo. Estamos no top 7. Se a gente conseguir... Ó lá, beleza. Agora é com o Arthur. A mira dele. Mete bronco, mete bronco. Ele tá acertando. Tá bacana. Aí, Arthur matou... Ah, não deu pra ver quem ele matou. Mas estamos no top 6. Com duas mortes. Cogumelo agindo. Beleza. Tá fora da zona segura. Tá fora? Onde é que... Tá no limite dela, né? Isso. Vai nessa direção que tu entra nela um pouquinho. Arthur tá no limite da zona segura. Cuidado que tu tá saindo. Tu tá saindo. Isso. Pera aí. Show. Estamos... Costeando a zona segura. Top 5. Top 5, pessoal. Estamos quase no pódio. Mais duas mortes. Seja de quem for... Quem for que matar. Quem for que mate. Não sendo a gente, né? Vamos pro pódio. Top 5. Tem um carrinho de minigolf ali. Então, provavelmente, tem alguém perto. Ó, cuidado. O drone... Ó, tem alguém atirando. Tem alguém atirando. Ah, lá atrás. Atrás de ti. Atrás de ti. Eu saí. Nossa, retifaca. Aí, Arthur matou o David, não sei o que. Top 4. Beleza. Ele também tava no limite da zona segura. Vamos ver se ele tinha alguma coisa. Se tiver aqui, te médico, já usa. Ui. Olha aí, pegamos bastante coisa. Porque daí a gente já garante a vida toda e tem 50 de cogumelo ainda. Ó, beleza. Bastante cogumelo. Trocou a mochila? Não. Só recarreguei. Ah, tá. Ó, cuidado pra não sair da zona segura. Show. Top 3, pessoal. Estamos no pódio. Top 3. Estamos no mínimo a medalha de bronze. O Arthur é muito bom nesse jogo. Ele tá indo pelas beiradinhas, pessoal. Porque no meio, pessoal, deve estar se patando. É verdade. Então, com cuidado. Bom que não tem estamina, né? Não precisa azar. Pode correr à vontade. Muito provavelmente os outros dois estão lá por cima. A zona segura vai diminuir. Cuidado. Cuidado. A zona segura está diminuindo. Aí, o Arthur tá indo mais pro meio da zona segura. A gente não sabe onde estão as outras cabeças. Aquele aro ali é da zona segura. Então... Ó, cogumelo, cogumelo. Ali, vermelhinho, piscando. Cogumelo é muito bom, pessoal. Porque recupera a vida sem a gente agir. Ele que faz toda a mão. Calma, calma. Estamos indo bem. Aí, agora vai. Corre. Corre, louco. Louca, quer dizer. Pessoal, não esqueçam de... Deixa seu like e se inscreve no canal. Isso aí. Muito importante. Deem aquela força. A zona segura está perseguindo o Arthur. Ele está conseguindo entrar. Vai entrar. Beleza. Está na zona segura. Agora tem o Arthur e mais dois. A gente tem que depender da sorte também. Pra poder achar. Nossa, a zona segura vai diminuir mais ainda. Tem um minuto pra chegar lá no meio. Acho que como só tem três, né? Eles estão diminuindo mais rápido. Ai, para. Calma. Estão diminuindo mais rápido. Ai, ele... Ai, pera de trovar. É, atrás de ti ou na frente? Na frente. Eu vou deixar ele. O tiro está vindo da frente. Calma, calma, calma. É, está atrás das árvores lá. Atrás das árvores. Não consigo achar. Ele também não está te vendo mais. Acho que está atrás de ti. Deve ter um. Sobe ele. Vai driblando as árvores. Ali. Aí. Cuidado, cuidado. Está com a arma boa? Agora estou. Agora vai. Está de frente para ele. Só matar. Ah, ali. Achei. Ali, lá em cima, lá em cima. Só matar, só matar. Está ligeirão. Corre, corre. Ah, não. Correu. Beleza. Ó, cogumelo está agindo. A gente tomou dano, mas cogumelo está agindo. Estamos no top 3 ainda. Tem um fugindo. Ele deve ter ido mais para a direita. Acho que foi no meio das árvores. Cuidado. Estou apontando a cabeça aí. Acho que já dá para ver. Ali. Aí, beleza. Está de quatro. Aí, Arthur matou o Samel. Top 2, pessoal. Agora é o Arthur e mais um. Espera aí. Está aqui. Está aqui. O kit médico está tranquilo. Estamos seis. Agora é questão de achar alguém. Dá para recarregar ou não precisa? Aí, 42. Está. Nem te preocupa em item. Agora é só matar ou morrer. Não fica perto desse tonel, senão ele explode a gente. E é dentro dessa casa aí. A zona segura grande. Está dentro dela. Cuidado que a gente... Cuidado que ele está chumbando. Cadê? Ele está dentro da casa? Não. Não, o tiro está lá na árvore. Está lá na árvore. Olha lá. Não, não, não. Aí, beleza. Vai lá. Cuidado. Está vendo aí, está vendo? O vermelho tem que tentar botar o vermelho também. Aeeeee! Bate aí. Vocês não estão vendo. Mas o Arthur ganhou de novo, pessoal. Entre os 50. Mais uma vitória. Parabéns, gurita. É muito fera. O que o pessoal tem que fazer para ter mais videozinhos do Arthur fuzilando geral? Deixa seu like e inscreve no canal que eu sou muito mito. Isso aí. Muito importante dar aquela força. Mais uma vitória do Arthur no Free Fire. Talvez o próximo gameplay seja a minha. Talvez tentando passar do meu recorde, né? Que é o top 39. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de todo mundo e... Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri